O que você faria se descobrisse, de repente, que não é filho ou filha da pessoa que acredita ser seu pai? Essa história que vou contar é sobre alguém que fez uma descoberta como essa, que enfrentou vários obstáculos para desvendar a verdade sobre seu pai biológico, uma verdade para ela inaceitável, que a deixou profundamente revoltada. A americana Eve Wiley nasceu no Texas nos anos 1980, filha de Doug, professor de ensino médio na pequena cidade rural de Center, e Margot, enfermeira. Eve tinha duas irmãs e tinha apenas sete anos quando Doug, seu pai, morreu de uma doença cardíaca. Minhas lembranças dele vêm de fotos e vídeos caseiros. Ele era um homem muito afetuoso. Ele adorava a gente, passava muito tempo conosco. Então, eu tenho boas lembranças dele. Em entrevista ao programa Outlook, da BBC, Eve Wiley conta que, para ela, foi difícil crescer sem uma figura paterna. Realmente foi difícil, principalmente crescendo em uma cidade pequena na zona rural dos Estados Unidos. Eu realmente não conhecia ninguém que fosse divorciado e, definitivamente, eu não conhecia ninguém que viesse de uma casa com apenas um dos pais, no caso, minha mãe. E eu não tinha amigas com quem eu pudesse compartilhar essa experiência de uma maneira mais profunda. Quando tinha 16 anos, Eve fez uma descoberta chocante, que Doug Wiley não era seu pai biológico. Minha mãe era enfermeira na escola e eu tinha o hábito de ler os e-mails dela para descobrir alguma fofoca. E aí eu descobri uma troca de mensagens dela com uma empresa chamada California Cryobank. Na hora, eu pensei que ela estivesse ajudando o meu avô, que criava gado, com algum tipo de programa de reprodução. Mas aí eu cliquei num e-mail em que estava escrita a data do meu aniversário. Eu achei aquilo estranho. E foi aí que eu descobri que o California Cryobank era um banco de sêmen e que eu fui gerada por meio da inseminação artificial com o sêmen de um doador anônimo. Eu fiquei chocada, super confusa. Eu sempre achei que havia segredos na nossa família. Só que eu não sabia que o segredo era eu. E eu digo isso porque Doug e minha mãe, eles tiveram uma filha biológica 14 meses mais nova do que eu. E ela não se parece em nada comigo. Eu era uma criança loura, de olhos azuis, pele muito clara. E a minha irmã mais nova tem essa linda tez morena, cabelo castanho escuro, olhos castanhos escuros. Nossos interesses também eram completamente diferentes. Éramos polos opostos. Então eu meio que já desconfiava que havia algo ali, mas eu não sabia o quê. Eve confrontou a mãe com a descoberta. A mãe contou que ela e o marido achavam simplesmente que Eve não precisava saber da verdade porque eles a viam como se fosse uma filha biológica e ponto. A mãe, no entanto, por ser enfermeira, tinha começado a mudar de opinião. Ela tinha percebido o quanto o conhecimento sobre o DNA de uma pessoa era importante para o conhecimento sobre a saúde dessa pessoa. A irmã mais nova de Eve, por exemplo, tinha que fazer eletrocardiograma todo ano por causa da doença cardíaca do pai. Foi por isso que a mãe de Eve tinha começado a trocar e-mails com o California Cryobank. Seu plano era conseguir informações do registro médico do doador e juntá-las ao registro de Eve. E passar essas informações em uma pasta para a filha quando essa fizesse 18 anos. Eve, aos poucos, se acostumou com a ideia de que seu pai biológico era um doador anônimo de um banco de sêmen. Ela passou até a se animar com a ideia de voltar a ter um pai e resolveu ir atrás desse doador. Nos registros médicos da clínica de fertilidade, o doador era identificado como o doador 106. Eu escrevi, então, com muito cuidado, uma carta e pedi que o California Cryobank passasse a carta para ele assim que houvesse uma atualização dos registros médicos desse doador. Um ano depois, houve um contato e eles passaram a carta para ele. Pouco depois, ele me respondeu. Começamos a nos comunicar por e-mail e depois por telefone. Nessa época, eu estava na faculdade, em Austin, no Texas. E um dia ele pegou um avião e veio me encontrar. E assim, Steve Shaw entrou na vida de Eve. Começamos esse lindo relacionamento entre pai e filha. Ele é afetuoso, gentil, amigável e estava genuinamente interessado em mim. Foi maravilhoso. Parecia uma história de conto de fadas. Deu tudo tão certo. Não era como outras histórias horríveis que eu ouvia. Eu tive sorte. Eu tinha um pai biológico que realmente queria me conhecer. Estávamos em Austin, andando pelo centro, quando encontramos uma amiga minha na rua. E eu disse, esse aqui é meu pai, Steve. Foi assim que o apresentei. Mais tarde ele disse, quer saber? Isso realmente significou muito para mim. E eu gostaria que você se referisse a mim como seu pai. Steve Shaw vivia em um outro estado. Era casado e tinha filhos jovens. A esposa de Steve no começo não gostou da ideia de uma estranha bater na porta da casa da família dizendo ser filha de seu marido. Mas com o passar do tempo, ela aceitou a situação. E ambos, ela e Steve, foram ao casamento de Eve. Aliás, foi Steve que conduziu o casamento da filha. Steve tinha acabado de ser ordenado para realizar o casamento de um de seus amigos. Então, parecia muito apropriado naquele momento que ele fizesse o meu casamento. Foi um momento muito bonito para a gente juntar nossas histórias. E todo mundo chorou. Um ano depois de se casar, Eve teve um filho, Hutton, que começou cedo a ter problemas de saúde. E os médicos não conseguiam identificar a causa desses problemas. Aos três anos, foi feito um perfil genético do garoto e descobriu-se que ele sofria de doença celíaca, uma doença autoimune causada pela intolerância a glúten. O distúrbio é hereditário e seu gene foi detectado também na mãe do menino, Eve. Me disseram que a doença não tinha se desenvolvido no meu caso, mas que o distúrbio poderia aparecer a qualquer momento. O que foi estranho é que ninguém na minha família ou na família de Steve apresentava qualquer tipo de doença autoimune. Eve também fez um perfil genético de saúde e ancestralidade em uma empresa bastante popular nos Estados Unidos que faz uma espécie de árvore genealógica do cliente a partir de seu DNA e identifica uma série de parentes biológicos e seus graus de parentesco. E os resultados a deixaram ainda mais perplexa. Eu tinha um monte de parentes próximos, vários primos de primeiro grau, a maioria deles bem mais velhos do que eu. Isso foi bizarro porque minha mãe tem dois irmãos e eles não têm nenhum filho biológico. E pelo que eu sabia de Steve, ele também tinha dois irmãos e eles não tinham filhos biológicos. De onde então vieram esses primos? E eu também tinha meio-irmãos ali, pessoas que poderiam ter sido geradas a partir do sêmen do Steve de quando ele era doador. O pessoal do Cryobank tinha me dito que eu tinha meios-irmãos, mas que seriam pessoas mais novas que eu. Mas esses que poderiam ser meio-irmãos no site de ancestralidade pareciam ser mais velhos. Eu resolvi então entrar em contato com eles. Falei com esse primeiro meio-irmão. Ele é de Necadolches, cidade que fica a 50 quilômetros da minha cidade natal. E na conversa, ele me diz que conhece o nosso pai biológico, que seria o doutor Kim McMorris, o médico da minha mãe e também da mãe dele. E eu pensei, e esse meio-irmão não entendeu como funciona a inseminação artificial. Ele não entendeu que ele era o médico que fez a inseminação na clínica de fertilidade e que o pai biológico era um doador anônimo. Eu entrei em contato com um terceiro cara que, segundo o site de ancestralidade, era um primo de primeiro grau. E que se ele tivesse um tio, esse tio teria que ser meu pai biológico. E ele disse, meu pai só tem um irmão. E ele é de Necadolches, perto da região onde você cresceu. E o nome dele é Kim McMorris. Meu mundo caiu. Os resultados de DNA estavam na minha frente. Isso só significava uma coisa. Que o médico que fez o tratamento de fertilidade da minha mãe usou o seu próprio sêmen para fazer a inseminação. Isso em vez de usar o sêmen do doador que meus pais selecionaram. E assim, Eve Wiley descobriu, mais uma vez, que o homem que achava ser seu pai não tinha laços biológicos com ela. Mas o que ela faria com essa descoberta? Ela tinha duas opções. Esquecer a história e tocar a vida como se nada tivesse acontecido. Ou fazer algo bem mais difícil. Expor a história, sabendo que ela causaria uma reviravolta em sua vida. Assim que eu terminei o telefonema com o meu agora primo, eu subi para contar para minha mãe, que estava de férias conosco. Mãe, Steve não é meu pai, eu disse. É Kim McMorris, o médico. Eles estavam assistindo a um filme e ela disse, o quê? E eu comecei a contar. E ela ficou em estado de choque. Eu nunca vi uma pessoa em estado de choque antes. Ela estava tremendo, a ponto de meu marido perguntar se não deveríamos chamar uma ambulância. Eve esperou dois meses para contar a Steve, o homem com quem teve uma relação de pai e filha por 14 anos. Ela esperou ele receber os resultados de teste de DNA que ele tinha feito na mesma empresa em que Eve tinha feito o seu teste. E então, num dia muito quente de verão, eu liguei para ele e foi devastador. Nós dois apenas choramos, choramos e choramos ao telefone. E no fim da conversa ele disse, isso muda algumas coisas, mas não muda tudo. Eu não vou embora, você ainda é minha filha e vamos superar isso juntos. Eve também ficou chocada com outra descoberta. De que o que o médico fez, inseminar sua paciente com seu esperma sem o consentimento desta e mentindo para ela, não era crime no Texas. O que a deixou sem um caminho claro para entrar com uma ação na justiça. Mas uma coisa ela podia fazer, confrontar Kim McMorris, o médico. Eu escrevi uma carta para ele apenas contando o que descobri e perguntando como isso pode ter acontecido. Ele respondeu primeiro dizendo que não se lembrava do caso, que não tinha mais os registros da fertilização da minha mãe, já que era obrigado por lei a guardá-los por apenas sete anos. E disse que muitas vezes os espermatozoides enviados pelo California Cryobank não eram bons. E que ele então usava amostras do próprio esperma que tinha recolhido havia 13 ou 14 anos nos tempos em que era doador. Ele defendeu isso dizendo que o mais importante era conseguir a fecundação. Que ele estava fazendo o que minha mãe queria, que era engravidar. Mas a questão é que ele podia ter sido transparente. Ele poderia ter dito, o sêmen do doador não está funcionando, posso usar o meu? E a razão pela qual ele não fez isso é porque ela teria dito não. Ele disse que usou frascos de esperma de anos antes. Mas em uma anotação de registros médicos de uma meia-irmã minha, que era alguns meses mais velha que eu, o próprio doutor Morris diz que usou uma amostra nova. Ou seja, nós acreditamos firmemente que ele colheu a amostra dele na própria clínica e em seguida depositou na minha mãe. Essa conduta introduz graves conflitos de interesse no relacionamento entre o médico e o paciente. Ao fazer a inseminação ilícita, ele está explorando o fato de minha mãe não saber nada do que estava acontecendo. E meus pais tinham escolhido um doador que se parecia com o meu pai. Eles queriam que o filho ou a filha se parecesse com ele. E o médico impediu isso. Ele violou a obrigação, o dever de divulgar todas as informações médicas relevantes. Ele roubou dos meus pais a autonomia de tomar a decisão. Na troca de cartas, o médico acabou pedindo desculpas pela dor que ele tinha causado a Eve e sua família. Ele nunca foi punido ou teve sua licença ameaçada porque o que fez, como dissemos antes, não era visto como crime no estado, o Texas. Mas Eve Wiley resolveu ir a público com sua história e lançou uma campanha para que a legislação do estado passasse a proibir que médicos usassem seu esperma para inseminar uma paciente sem o consentimento expresso dela. Eu não tinha a menor ideia de como fazer isso, mas em Austin, capital do estado, eu conheci um lobista que me ajudou e explicou tudo. Eu ia com ele para a Assembleia falar com deputados. E durante meses, eu ia lá uma vez por semana e passava o dia contando minha história. Muitos ficavam emocionados. Muitos deles, os homens mais velhos, não entendiam realmente como a história funcionava. E eu tinha que explicar o básico. E a campanha deu certo. A lei foi mudada no Texas, na Flórida e no Colorado, onde a inseminação com o sêmen de um doador sem consentimento passa a ser vista como agressão sexual. Casos como o de Yves Wiley estão longe de ser os únicos. Um médico especialista em fertilidade na cidade de Indianápolis teria inseminado pelo menos três dúzias de mulheres com seu esperma nos anos 1970 e 1980 e teve mais de 60 filhos. Um médico holandês teve 56 filhos com mulheres tratadas ao longo de três décadas em sua clínica nos arredores de Roterdã. A própria Yves diz ter pelo menos 13 meio-irmãos e irmãs, filhos do médico. E o pai biológico de todos eles, longe de ser unanimemente condenado por sua conduta, é visto por muitas pessoas que acompanharam a história de Yves Wiley como uma espécie de herói. Eu recebi muitas mensagens agressivas no Facebook e no Instagram. Foi muito difícil. Muita gente pensa que eu estava arruinando um homem bom, que ele estava fazendo a obra do Senhor. Eu acho que eu ouvi isso umas 100 vezes, que eu era uma pirralha mal agradecida. Ou pessoas dizendo, você é bonita, inteligente e deveria estar grata por estar viva. Que se ele não tivesse feito isso, eu não estaria aqui. Após toda essa experiência, a pergunta que fica no ar é sobre a visão que ela, que teve três pais, tem hoje da paternidade. E se um desses três, afinal, ainda é visto como uma figura paterna? Eu tenho Steve em minha vida, eu tive o Doug, e agora eu tenho minha identidade genética. Eu reconheço e honro essa identidade genética. Mas assim como um pai pode amar dois filhos, eu posso amar dois pais. Podemos abrir espaço para isso. Eu e o Steve nos aproximamos ainda mais. E, curiosamente, ele é muito amigo da minha mãe. Sempre houve uma consistência na nossa relação e a gente continua mantendo ela. Hoje a gente ri do que aconteceu, mas sem dúvida a gente teve que conversar. A situação era realmente muito estranha. Mas todas as decisões que nós tomamos depois disso foram decisões de uma família. Eles moram longe, então nos vemos mais no Natal e no Dia de Ação de Graças. Steve e o filho dele, que eu trato como irmão, tiveram conosco, por exemplo, recentemente no Dia de Ação de Graças. Foi muito animado, as crianças estavam entusiasmadas para ver o avô. Elas chamam ele de Papa. Eu sou o Thomas Papon e você ouviu um episódio do podcast... Da BBC News Brasil.